Nesse vídeo, galera, nós vamos estar fazendo a quest completa aqui da Florissax, porque, galera, eu tô trazendo vários vídeos aí no canal de como a gente consegue os encantamentos do jogo, tá? E nessa quest dela aqui dá pra gente pegar quatro encantamentos, tá? Então, pra gente dar início à quest dela, galera, primeiramente nós vamos partir daqui, ó, frente do castelo, tá? E nós vamos seguir até aqui esse ponto onde tá essa cruz de Mícola, nós vamos encontrar o NPC Tioler, tá? E é com ele que a gente vai pegar um item, praticamente, pra gente dar início à quest dele, tá? Quest dela, no caso. Então, vamos seguir lá, a gente tá batendo o nosso primeiro papo com o Tioler. Na verdade, quem vai dar o item pra nós, primeiramente, é o NPC Timur, né? Mas pra ele dar esse item pra gente, a gente tem que conversar com o Tioler primeiro, porque só assim ele vai nos dar o item, tá? Praticamente, a gente seguir até a marcação que eu coloquei ali, não tem erro. Aqui a gente já vai pegar um fragmento da Umbra Árvora, né? O que é muito bom. Ó, sendo uma graça aqui, galera, porque nós vamos voltar daqui a pouco. Peguem o item e conversem com ele, tá? Vou acelerar aqui pra não ficar tão longa a conversa, tá? Mas vocês podem estar lendo aí. Beleza. E ele vende aqui, galera, ó, o prato de perfume de veneno, tá? Já aconselho vocês estarem comprando também. Beleza? E praticamente, a gente esgotou a conversa com ele, galera. Esgotando a conversa com ele aqui, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos viajar pra essa graça aqui, ó. Cruz do portão principal. Aqui, galera, a gente vai bater um papo com o Mur, tá? Como eu já avancei no castelo lá na Fortaleza das Sombras, lá e matei o Mesmer, cara. Como eu entrei no castelo, vai aparecer uma fala aqui, que provavelmente se você for fazer essa quest no começo do jogo, não vai aparecer pra vocês. Mas não interfere em nada a gente que tá fazendo a quest da Fort Saks, tá? Apenas você vai conversar com ele aqui. E eu vou clicar aqui, ó. Pra ele não ser triste pra sempre, tá? Pra ele não sair daqui. E eu vou conversar com ele novamente, tá? E como a gente conversei com o Tioler, ele vai, né, já saber que a gente conversou com ele. E ele vai entregar esse item pra gente. Xarope preto, tá? Munido desse xarope, galera, a gente vai voltar lá pra falar com o Tioler novamente, tá? Então vamos viajar pra Cruz do Caminho do Pilar. Beleza? Vamos trocar ideia com ele aqui. Vamos dar o xarope pra ele, galera. Vou avançar o papo aqui. Aí a gente vai perguntar sobre o xarope preto. E vou dizer pra ele que eu me cansei dessa vida. E ele vai dar mistura de Tioler pra gente. Pronto, galera. Agora a gente consegue aí fazer a quest da Fort Saks, tá? Daqui mesmo onde a gente tá, galera. A gente só vai retornar aqui e vai vir pra cá, tá? Vocês vão acompanhar o caminho comigo aqui. Então não tem erro, tá? A gente já vai dar início a quest dela, né? E pra isso a gente vai ter que chegar até ela. O caminho é um pouco longo. Mas eu vou fazer na íntegra com vocês aqui pra não ter nenhum problema nem nada. E de quebra, galera. Dá pra gente fazer também a quest do Egon junto, tá? Eu já trouxe a quest do Egon no canal. Mas dá pra gente levar as duas quests junto. Não interfere em nada, né? E é mais vantagem pra vocês que assim vocês vão conseguir também já os itens do Egon, tá? Então eu já vou fazer a quest dele junto com a da Fort Saks aqui. Já que as duas praticamente se emprelaçam, tá? Então vamos acender a graça aqui, ó. Vocês já estão escutando o Egon reclamar aqui na frente, né? Tá resmungando ali, ó. Beleza. Vamos bater um papo com ele. Sempre que vocês conversar com algum NPC no jogo, galera. Conversa até esgotar o diálogo, ó. Começou a repetir. Pode cair fora, tá? Aqui a gente vai ser invadido. Então eu já recomendo vocês matar esse Pátio aqui pra ele não destrovar vocês. E aí? A gente vai sofrer uma invasão aqui agora. Invadido por Homem-Dragão Ancião, galera. É bem tranquilo tá derrotando ele. Principalmente se você tiver aqui a Lança de Relâmpago do Cavaleiro. É um encantamento bem poderoso. Vocês podem ver aí, não vai dar trabalho nenhum pra vocês. E com ele derrotado, a gente consegue chamar novamente o Torrente. E vamos seguir em frente. Pra frente a gente ir pela estradinha aqui. Não tem erro. A gente vai ter acesso aqui. A uma caverna, né? A gente vai passar por ela. É só o comecinho dela aqui, que é um pouco escuro, galera. Depois é mais tranquilo aqui dentro. Aqui ela já é mais iluminada, tá? Vou tentar ir mais rápido possível aqui, tá? Mas tome cuidado aqui com os inimigos que são bem brutos, tá? Vamos atravessar aqui. De boinha. Vamos descer. E praticamente aqui é a gente se jogar, galera. A gente vai enfrentar o mesmo invasor ali. Só que agora ele é um boss, né? Usar o Elixir aqui. Os buffs pra gente derrotar ele mais rápido. E vamos lá. Praticamente que a gente apelar no raio de novo e não tem fazer, né? Viu que a katana dele aí causa um belo estrago, né? Pronto. Olha o tanto de vida que tirou a katana, galera. A gente vai conseguir aqui, né? A katana dele. Muito bom. A katana grande do caçador de dragão. E a gente já pode sair fora daqui. Vou sentar aqui pra me resetar meus pontos, né? Pra gente conseguir um encantamento, galera, a gente tem que tá matando os dragões do jogo. Que a gente consegue aquele coração de dragão, né? Quando a gente mata um dragãozinho. Eu vou matar o primeiro aqui pra vocês estarem vendo aqui. O item que vocês necessitam, tá? Mas no jogo base tem vários daqueles dragões. Eu só tá matando aqueles dragões do mundo aí de boa, né? Vocês conseguem tá pegando. Mas eu vou matar esse aqui só pra vocês estarem vendo o item aqui. Porque a gente necessita de três desse coração, né? Pra gente tá trocando aqui. Por um encantamento que a gente veio pegar nessa área, tá? Mas não é tão difícil matar esses dragões aí, não. Principalmente se você tiver com essa build de fé que tá montada aqui. Ela é extremamente poderosa, tá? Bem de boa mesmo. Basta você escapelando no raio aqui. Que não tem erro, tá? O cabelo tinha bravo, né? E tá aí, galera. Vocês vão precisar desse item que vai pingar na tela aí agora. Coração de dragão, tá? Três deles pra você conseguir o encantamento. Aqui, galera. Nós vamos pra esquerda primeiramente. Esquerda não. Direita. Perdão. Vamos pela direita aqui. Pra gente... Dá início a quest da Fort Saks, tá? Porque até agora a gente nem falou com ela ainda, né? Então, estão tendo três corações ali. A gente já vai pegar ali, né? Mais um encantamento aqui. E como eu tô tentando trazer pra vocês aí, né? Todos os encantamentos aí do jogo. Só que nessa região tem quatro. A gente consegue pegar três agora. E um no NG+. Tá? Porque um dos encantamentos... Na verdade, dois a gente consegue trocando aí o coração do Bailey, né? E o Bailey, como ele é um só, né? Não tem como a gente tá pegando aí os dois numa jogada. Então, a gente vai pegar três nessa e um na outra, tá? Mas com isso vocês já vão tá cientes aí, né? Eu passei da graça? Acho que não, né? Tá aqui do lado. Lembrava que tinha uma graça aqui, só não lembrava onde tava. Vou resetar aqui... Meus pontos. Beleza, galera. Primeiramente... Nós vamos conversar com ela. Vou acelerar aqui, tá? Pro vídeo não ficar tão longo. E vai aparecer essa fala aí, ó. Devorar essência dracônica. Vocês vão clicar nela, tá? A gente vai ganhar aqui a bênção de dragão ancião. E aí a gente vai perguntar sobre o Bailey, tá? Ela vai contar a história dele aí. Se a gente perguntar de novo, ela vai repetir, ó. Então, quer dizer que o diálogo já acabou. E aí nós vamos fazer o quê, galera? A gente vai ter que sentar aqui e avançar o tempo até o anoitecer, tá? É isso que a gente vai fazer. Se acontecer dela sumir, que foi o que aconteceu, a gente vai clicar até o anoitecer novamente. E aí ela vai reaparecer, tá? E agora vai aparecer uma nova fala aqui com ela. A gente vai chegar perto e ela vai estar resmungando. E agora ela tá numa espécie de sono, galera. E aí a gente vai usar a mistura que o Tiorer nos deu, tá? A gente vai dar a mistura pra ela. Beleza. Ela vai cair nessa espécie de sono. E praticamente agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir lá derrotar o Bailey enquanto ela tá dormindo, tá? A gente vai ter que ir até o boss da área aqui agora. E ele é bem casca-grossa, tá, galera? Ele é forte pra caramba. Já adiantando pra vocês aí. A gente vai voltar. E no caminho aqui, galera, a gente vai ter que estar derrotando dois dragões, né? Ou vocês podem estar esperando um matar o outro, que eles, né? O dragão de raios sempre acaba matando o de fogo. Pra depois a gente finalizar o outro dragão que sobrar, né? Porque só assim a gente consegue dar continuidade na quest do Wigan, tá? Então agora a gente vai pelo caminho da esquerda, né? A gente veio pela direita. Agora nós vamos pra esquerda aqui. Caminhada é um pouco longa, mas como falei que eu vou fazer tudo na íntegra com vocês aqui, porque aí não fica dúvida nenhuma, né? Lembrando, galera, que se vocês quiserem dar acelerado no vídeo, o YouTube tem a opção, né, de vocês estar acelerando o vídeo. Então é tranquilo. Mas a quest aqui também não é tão complicada assim. Dá pra vocês acompanhar aí. Tranquilo, né? Sempre seguindo em frente aqui. Nós vamos entrar no túnel de ar. Atravessando a ponte vai ter uma graça. Acho que dá até pra subir um nível aqui, hein? Pelo tanto de pontos que eu tenho ali. Deixa eu ver. Dá mesmo. Vou colocar um pontinho em vida aqui. Não custa nada, né? E a gente pode acabar morrendo pro Bailey aí com facilidade, né? Ele perdeu tudo, as runas aqui. Por que não aproveitar, né? Aqui, galera, vai ter os dois dragões que eu falei pra vocês, que eles vão estar se enfrentando aí, tá? Você pode estar esperando o dragão de raio matar o de fogo, que é o que vai acontecer. Ou você pode ir lá e já finalizar os dois também, né? E aí, se tiver confiança, fica a critério de vocês, tá? Mas eu recomendo demais, né? Vocês deixarem morrer aí. E vai facilitar muito a vida de vocês, tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Beleza, galera. Galera, se você finalizar eles aqui, o Egon vai começar a sorrir aí, ó. Como vocês estão vendo, tá? E ele vai aparecer aqui. Só dessa forma ele vai aparecer, tá, galera? E aí, vocês dão continuidade na quest dele. Se vocês não derrotar o dragão, o Egon não vai aparecer, tá? Beleza, vamos conversar com ele aqui agora. E ele vai dar o dedo enrolado de Egon, galera. E nada mais é pra gente estar invocando ele aí durante a luta do Bailey, tá? Então a gente tem que fazer isso aí. Se vocês quiserem fazer a quest dele aqui, junto com a da Fort Saks, tá? É, agora é a parte mais difícil, né? Derrotar o Bailey. E a caminhada aqui é longa, né? Cuidado que aqui à frente vai ter uma armadilha, vai começar a rolar algumas pedras aqui. Aqui tem um fragmento da Umbra Árvore, pega ele, muito bom. Vamos continuar seguindo em frente. Aqui vai ter um cara muito parrudo que não decilitamos estar brigando com ele no momento, tá, galera? Ignora ele aí. Deixa ele dormindo ali, ó. Ele vai acordar, mas ignora ele. Que é o dragão ancião Senesaks. Ele é bem forte, mas bem forte mesmo. Eu tô falando pra vocês que às vezes a batalha desse cara aqui é mais complicada do que a do Bailey, galera. Porque ele é extremamente resistente, tá? E pra gente finalizar a quest, não tem necessidade de estar matando ele no momento, né? Então, depois vocês podem estar voltando aí pra brincar com ele. Descansar nessa graça aqui pra mim resetar as minhas coisas, né? Eu gastei já nos dragões. Aqui é bem confuso, galera. Principalmente que tá à noite, tá? Vou tentar fazer o caminho com vocês aqui. Mas pode ser até que eu me perco aqui. Na verdade, tem que ir subindo, né? Aqui tem um túnel de ar. Mas é uma área bem confusa aqui, tá? Principalmente de noite, quando a gente tá vindo aqui. Aqui a gente tem que pular, ó. Se a gente cair, a gente volta lá pra baixo. É onde que a gente se perde, tá? Aqui também, ó. Então, dá um R1 pulo aí pra vocês não se perderem lá embaixo de novo. Vamos coletar o item aqui. Aqui é um item muito bom, por sinal. Uma pedra de ford de dragão ancião. E vamos continuar subindo. E nós já estamos perto aí do Bailey, galera. Vamos fazer aqui o nosso save, porque aqui é bem problemático. Lembre-se, galera, que se vocês quiserem fazer a quest do Igor, finalizar, né? No caso, a quest do Igor aqui, que a gente já tá fazendo. Tem que chamar ali dentro da arena, beleza? 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 E aí, gente? Bom, invoca aí o Egon Foi dobleu aqui galera, morreu os dois Dei sorte Dei sorte galera, morreu os dois Vocês viram que a batalha não é fácil Beleza galera E como eu chamei o Egon na arena Eu já finalizei a quest dele também Só vou recuperar aqui As minhas runas E aproveitar e acender a graça lá Mas conseguir finalizar Morreu os dois juntamente Muito bom Bom galera E agora com o Bele finalizado A gente vai viajar Lá pro altar O grande altar da Comunha do Dragão A gente vai finalizar agora a festa com a Porto Sacks E já vamos pegar os encantamentos Que eu falei pra vocês Vamos conversar com ela Ela não acordou ainda galera Então vou avançar o tempo aqui Aí ela vai acordar Não é pra você fazer gesto Não é pra você conversar Beleza Vou avançar aqui E como a gente derrotou ele Com ele dormindo galera A gente vai ganhar um encantamento Que é o Raio de Dragão Florissax E a gente vai confessar Que foi a gente que fez ela dormir Não vou adiantar aqui o papo Mas vocês podem estar lendo E com isso a gente finaliza a quest dela Agora a gente vai clicar Levá-la com você Ela vai virar galera Uma invocação Então é isso que a gente ganha Fazendo a quest dela Dragão Ancião Florissax Beleza Então a gente conseguiu aí Um encantamento Conseguimos também aqui A invocação E nós vamos vir aqui no altar agora Eu vou aqui Comunhão com o Bailey E a gente vai trocar A graça do Bailey aqui Na verdade aqui O coração do Bailey Por encantamento Eu já se não me engano Eu peguei essa tirania de Bailey E agora eu vou pegar aqui O relâmpago flamejante de Bailey Então a gente consegue Estar pegando um por NG Já que o Bailey Só tem um no jogo A gente só consegue matar ele uma vez Então para vocês pegarem o outro Vocês tem que pegar um NG mais Então a gente consegue pegar Três encantamentos aqui Um a gente já ganhou Fazendo a quest da Florissax Vou escolher aqui O relâmpago flamejante de Bailey E se a gente vir aqui também No ritual da comunhão do dragão Com aqueles corações do dragão Que a gente matou A gente consegue estar pegando também O sopro de chama espectral Tá A gente consegue estar pegando Mais um encantamento aqui Trocando três corações Deixa eu ver aqui No meu inventário aqui Nos encantamentos Relâmpago flamejante de Bailey E o sopro da chama espectral Tá galera Então A gente conseguiu aqui Mais dois encantamentos E temos aquele do ritual também A gente tinha ganho aqui Dá para ver ele bem No comecinho aqui Raio de dragão Florissax Precisa de 52 pontos Em fé para a gente usar O relâmpago flamejante de Bailey Precisa de 53 de Arcano E o sopro da chama espectral Necessita de 23 de fé E 15 em Arcano Galera Então a gente terminou A quest da Florissax Mas ainda não finalizamos A do Egon A gente chamou o Egon na arena Para ajudar na batalha Agora a gente vai viajar Para cá Só pé do pico irregular E nós vamos vir até Pontinho onde o Egon ficava Para a gente finalizar A quest dele Daqui basta chamar o Pocotó aí Não tem erro Praticamente que é aquele campo Onde a gente derrotou Os dois dragões aqui Então vocês viram que nessa área Aqui a gente consegue pegar Quatro encantamentos Porém um a gente só consegue Estar pegando aí Num novo ONG A gente tem que fazer A quest da Florissax Para estar pegando um E os outros a gente consegue Estar pegando lá Na comunhão do dragão No altar E aqui agora A gente vai pegar os itens Do Egon Como a gente chamou Ali dentro da arena A gente consegue estar pegando Os itens dele aqui E assim também Finaliza a quest do Egon Então é isso aí Deixa aquele like Para estar fortalecendo o canal Perca um segundinho também Para vocês estarem se inscrevendo E assim vocês não vão perder Os próximos vídeos de Alden Ring Um forte abraço A todos vocês Tenham uma ótima semana E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau